Olá, queridos, eu tô aqui no canal dessa irmã Michele Joyarte e ela conta aqui um sonho de arrebatamento. É um sonho que ela teve, muito interessante, eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos lá? O primeiro sonho, bom, eu estava supostamente na casa da minha mãe, né, em uma das primeiras casas que a gente tinha, e a gente tinha uma cachorrinha chamada Cherie, né, e essa cachorrinha, ela estava latindo muito lá fora, e eu estava dentro de casa sozinha com a minha mãe, brigando muito com ela por algum motivo, alguma briga minha com o meu irmão, alguma coisa assim, mas eu estava brigando, estava realmente bem exaltada, e eu, né, falei, estava brigando com a minha mãe bastante, e o que que acontece? A gente ouvindo a minha cachorra latindo muito lá fora, era noite, aí a gente desceu, a gente saiu e foi ver o que que estava acontecendo, né, Puxa vida, a cachorra não para de latir, tem alguma coisa muito errada, porque a Cherie, ela não era muito de ficar latindo à toa, né, então a gente saiu, né, e foi ver o que está acontecendo, esse cachorro latindo sem parar, né, e na hora que a gente estava lá fora, a gente viu que ela já não estava mais no chão, a gente procurou, não, ela não está no chão, ela estava, assim, acima já, ela estava numa altura próxima ao muro, né, e era uma noite muito clara, bem estrelada, linda, noite maravilhosa, uma das noites mais lindas que eu já vi, a lua estava gigante, enorme, foi maravilhoso, obviamente, né, mas a gente viu que a cachorra já estava flutuando praticamente, né, ela estava sendo puxada, como se fosse um imã para uma fila, uma fileira de cachorros que já estavam, assim, no céu, sabe, e muitos cachorros, gatos, animais, todos os animais flutuando, assim, andando no céu, e a minha mãe, puxa ela, puxa ela, ela vai sumir, ela vai sumir, eu falei, mãe, a gente não pode fazer mais nada, porque ela já, ela já não é mais nossa, nossa, ela viveu o tempo, a vidinha dela com a gente, mas agora ela vai para o reino do altíssimo, né, eu acredito que isso era porque talvez eu estava questionando muito se os cachorros iam para o céu ou não, né, e eu acabei sonhando, assim, mas, assim, isso pode ser que seja, como pode ser que não, né, bom, ela já não faz mais, já não é mais nossa, eu falava para a minha mãe, mas o que está acontecendo, e eu expliquei para ela, olha, mãe, o que está acontecendo, é que é algo extremamente sobrenatural, né, coisa do altíssimo que nenhum homem no mundo pode fazer, é, ela está, ela foi levada para o nosso, para Nova Jerusalém, né, então, é, agora a gente tem que aguardar e esperar a trombeta tocar, ou algum anjo vai vir em casa, ou ambos, né, e aí, é, ele vai ter algum nome na lista, né, do, no livro da vida, né, que são as pessoas que vão, é, para o céu ou não, né, que vão viver ao lado de Arrochua Ramaxi ou não, e, poxa vida, né, eu fiquei, assim, muito preocupada, né, obviamente, acho que todo mundo tem que se preocupar, a gente tem que, é, vigiar e orar, assim, mas ter certeza de que a gente não está cometendo mais pecados, sair da nossa, dos pecados, né, que a gente comete diariamente, e, às vezes, só por pensamento, a gente já comete pecado, né, é, é importante a gente prestar muita atenção nisso, e, eu falava para minha mãe, vamos esperar agora, né, eu expliquei para ela todo o livro do Apocalipse, praticamente, né, falei tudo para ela que, que poderia acontecer o que, e o que eu achava que ia acontecer, né, o que estava, né, no livro, e amanheceu muito rápido, sumiram, todos os animais sumiram, ficou um silêncio, e amanheceu muito rápido, e aí apareceu uma senhora com aparência asiática, e ela falou que ela, ela tem um nome, né, ela estava com uma, com um livro, e ela falou, eu tenho um nome aqui, eu sou um anjo do Altíssimo, e eu tenho um nome, então, é, eu vou falar o nome, tá bom? Aí eu falei assim, mas um só nome? Nós estamos em duas, ela falou, é um só nome que vai. Bom, aquilo assim, já gelei, né, E no que ela falou, o nome da minha mãe, a minha mãe, é, foi transformada, foi, foi levada, né, para o céu. E, eu fiquei, e, bom, eu comecei a chorar muito, né, naturalmente, porque eu fiquei, né, eu que tenho conhecimento da palavra, e isso, conhecimento da palavra não significa nada, né, e se você não está aplicando para a sua vida diária, se você não está dando o exemplo, se você não está ajudando o próximo, se você não está amando o próximo, se você não está amando o Deus sobre todas as coisas, para esse anjo, olha, por favor, deve estar vendo algum, algum erro, alguma, alguma coisa que não deu certo, ela falou, não, é, você sabe muito bem por que você está ficando, entendeu? Eu falei, eu me perdoei alguém, alguma coisa assim, ela falou assim, é, você tem que saber por que você está ficando, eu sei que o seu nome não está aqui, eu não posso fazer nada, você vai ter que ficar, para passar pela tribulação. Bom, gente, uma, eu vou falar isso mais uma vez, eu já tinha falado no outro vídeo, eu não defendo de que vai haver, é, a, rapture, as pessoas vão ser arrebatadas, antes da tribulação, mas, o meu sonho foi isso que aconteceu, né, a Bíblia não fala disso. Ok, queridos, então, muito interessante, né, duas coisas interessantes que eu percebo aí, é, o arrebatamento dos animais, depois eu vou postar um vídeo falando sobre isso, várias pessoas tiveram sonhos falando do arrebatamento de animais, e ela é, não é pré-tribulação nista, e no sonho dela acontecia assim, né, deu para perceber que ela não é pré-tribulação nista. Pois é, queridos, mais um sonho é que Deus dá, e esse sonho é de pouco tempo, é de 26 de abril de 2020, tem pouco tempo esse sonho dela, ok? E assim, com os sonhos, a gente vai alimentando, né, essa, essa alegria, essa esperança, esse desejo de que o Senhor venha nos buscar, o mais rápido possível. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Muito obrigada por você ter vindo até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe.